Como ver os novos seguidores de um amigo no Instagram? Existe um aplicativo ou serviço que rastreia seguidores? O Snoopy Report. Ele é uma opção muito usada, pois permite rastrear a atividade de até 100 contas no Instagram e não é limitado apenas a seguidores. Você também poderá ver os posts que seu amigo curtiu. Quem ele seguiu recentemente e quem é o usuário favorito dele. A pessoa de quem ele mais curte os conteúdos. Já que esse serviço é online. Não é necessário instalar um aplicativo ou passar suas informações de login do Instagram. O Snoopy Report mistura os seguidores recentes do usuário com as pessoas que ele começou a seguir. Recentemente na categoria, novos seguidores e seguidos. Para ver um relatório de exemplo. Acesse o site HTTPS. SnoopyReport.com barra em barra Instagram ifem tracking ifem example e clique em ver relatórios abaixo de um dos usuários de exemplo. O custo dos planos vai de US$ 4,99. Mês. Para rastrear até dois amigos. Até o 44 dólares e 99 centavos. Mês. Para rastrear até cem amigos. Para se cadastrar. Acesse HTTPS. SnoopyReport.com barra em barra Instagram ifem monitoring ifem price e veja os planos disponíveis. O que diz guarde pro. Esse aplicativo pode ser instalado no celular ou tablet de alguém. O do seu filho. Para ficar a par de como ele usa o Instagram e outros aplicativos. O que diz guarde pro tem vários recursos de rastreio. Um deles rastreia quem o usuário seguiu. Quem o seguiu e o que ele curtiu no Instagram. Você pode ver uma demonstração do aplicativo em ação pelo site HTTPS. Panel.cleviguard.com barra demo barra my ifem products. Para comprá-lo. Clique na guia produtos no topo da página de demonstração. Você terá que acessar o celular ou tablet da pessoa para instalar esse aplicativo. Lembre-se de que ele é feito para ficar de olho em crianças e não em adultos. Qualquer adulto verá o aplicativo no celular e saberá que está sendo monitorado. Além disso. Colocar aplicativos de rastreio no celular de alguém pode causar processo judicial. Outros aplicativos de rastreio para Instagram. Existem vários aplicativos na App Store ou na Play Store que prometem rastrear os seguidores dos seus amigos e quem eles seguem. Mas tenha cuidado ao instalá-los. Se um aplicativo não autorizado pedir suas informações de login do Instagram para ser utilizado. Ele terá acesso a tudo na sua conta do Instagram. O Instagram pode até banir você por usar um aplicativo desses. Pesquise o aplicativo antes de instalar qualquer um que prometa mostrar toda a atividade dos outros. Nessa rede. E se eu não quiser usar um aplicativo? Familiarize-se com a lista de seguidores do seu amigo. Se você souber quem está seguindo seu amigo agora. Poderá ficar de olho nos novos nomes que forem aparecendo na lista. Isso será difícil de fazer se seu amigo tiver muitos seguidores. Mas será razoavelmente fácil se a lista de seguidores dele for pequena. Veja as curtidas nos posts mais recentes do seu amigo. Isso não é uma dica infalível. Mas ajuda a descobrir com quem seu amigo está conversando e que não era amigo dele antes. Toque no número de curtidas abaixo dos três posts mais recentes do seu amigo e compare a lista com As pessoas que curtiram os posts dele no passado. Há nomes novos na lista? Talvez eles começaram a seguir seu amigo recentemente e vice-versa. Há nomes novos 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 na lista?